E aí pessoal, beleza? Estamos gostando de mais um vídeo aqui no FarmG Simulator 2015, certo? E dessa vez, mano, estamos aqui e eu vou fazer um vídeo apresentando um mapa para vocês, certo? Deixa eu só colocar as coisas aqui para fazer Deixar um cara aqui plantando para mim, porque... Está difícil, né? Plantando não, arando, né? Deixa o cara aqui arando para depois a plantadeira já estar pronta ali já para entrar em ação, né? Tirar esse maluquinho daqui, que ele já terminou o trabalho dele E é isso aí, galera Nós temos mais 3 mil quilos de trigo aqui, né? Falar a verdade já é 3 mil quilos, é 3 mil litros, né? Nossa, que feio, mano, que feio 3 mil litros, era para ser 3 mil quilos Mas é isso aí, bora lá, galera Já quero pedir que você deixe seu like, beleza? Se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito E aí, bora lá, mano Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou alugar essa Hilux aqui, ó Pegar a emprestada aqui do meu vizinho Para nós dar um jet no mapa aqui, mano Porque é o seguinte Andar nesse mapa aqui a 30 por hora não vai dar não Eita, poxa Já começamos aqui daquele jeito, né, galera? Já começamos já na loja Para vocês conhecerem a loja já Caramba, essa minha cadeira hoje está impossível de fazer barulho, viu? Já vamos dar uma voltinha aqui na loja já, ó Temos aqui Caramba, mano Da hora o implemento sai de dentro da loja Literalmente, né? Temos aqui a mesa que eu negociei com o maluquinho Pá, se você quiser comprar, você vem aqui, ó Fala assim, meu irmão Tranquilex Aí ele fica negociando com você, entendeu? Temos aqui avisando que é a loja, né? Ali outra mesinha para tomar um cafezinho Conversar com o gerente para conseguir um desconto Vai bola É o que temos no segundo lado Mano, estou curioso para saber, galera Se tem moedas nesse mapa Eu acho que não tem, mano Mas se tivesse, ia ser legal, né? É isso aí, bora lá Já estamos aqui na frente da loja, já, ó Dá um cavalinho de pau aqui para vocês verem, ó Isso aí é louco, essa caminhonete Estando aqui em Hilux Maluco do céu Não tem coisa melhor do que Ter empregado ali e emprestado aqui Para apresentar para vocês o mapa, hein? Tem que tirar uma fotinha aqui, ó Não, não Tem que sair para tirar uma fotinha aqui, galera Calma aí Para postar no Instagram aqui, ó Ô, bosta E aí, mano? Qual foi? Olha lá, ó É, galera Não, não Calma aí que está feio Calma aí que está feio Calma aí que está feio, ainda Opa Agora sim Agora sim, garoto Ó Quer ver, ó Olha lá Vixe Maria Agora sim, galera Calma, calma Ah, agora está da hora Agora está da hora Beleza, bora lá Bora botar isso aqui de volta E aí, sei lá Onde que a gente está A gente está na parte de cima do mapa Opa, segura Vamos Vamos pegar uma rua aqui Vamos pegar essa rua aqui, vai Vamos pegar essa rua aqui E seguir uma rua Para ver onde que a gente sai, né Opa Calma, criança Bom, aqui temos o quê? Ah, nossas galinhas Mano, longe Caramba, longe que veio parar as galinhas Longe pra cacetes Olha onde que a gente está E a nossa roça é no No 14 ali Caramba, está bem longe Mano, já terminei já A missão Porque está ali piscando ainda o negócio Tá bom Caramba, da hora, hein Um galo aqui já, ó Temos um galinheiro meia boca Caramba, que galinheiro Uma e meia boca Esse aqui, viu Depois eu vou ter que pegar Um galinheiro do bom, né Galera, vocês estão ligados Que a gente vai ter que fazer Uma reforma aqui depois, né E para esse galo Não ficar sozinho aqui Eu vou comprar umas Cinco galinhas aqui, ó Para o bicho fazer uma Fazer uma festinha aqui, né Um galo para cinco galinhas Vai dar bom aqui para você, hein Galo Me agradece depois Bora lá Bora continuar aqui Deixa eu ver Já vamos sair no drift aqui, ó Opa, isso aí, garoto Cuidado com esse som Porque esse som aqui é caro, viu Temos aqui um postinho, mano Essas placas aqui Está tudo coisada Combustível Aqui um telefone Para a gente telefonar, né Um orelhão Vai bola Bora continuar nessa rua aqui, né Cadê É, bora continuar aqui Opa, calma, criança Isso é louco, mano Essa Hilux aqui, ó Para quem não sabe Ela tem 732 cavalos Tração traseira E é isso aí, mano O cara aqui Gastou uma grana Nessa Hilux aqui, viu Eu pedi para ele emprestar Ele quase que Ele quase morreu Eu falo assim Meu Deus, mentira Você está pedindo Minha raiz do Lucas Eprestada, boa É isso aí Temos aqui um parque Está aparecendo mais um Está aparecendo mais a cidade De Caramba, gaguejei aqui Está aparecendo mais a cidade De Chernobyl aqui, mano Isso é louco Abandonado aqui Sai daqui Isso é louco Para quem não sabe O que é Chernobyl Procura aí, mano Chernobyl Para alguém é doido Aconteceu um desastre Em Chernobyl Que Realmente é triste Mano Eu não estou vendo isso Não Os canos É pelo té Pelo salto, né Oxi, as ideias do negócio As ideias, galera Os canos É tudo pelo salto, né Por debaixo da terra, não Ai, cara Que as ideias, mano E aí, filhos Podia ter enterrado Esses canos aí Negócio feio, amor Qualquer dia Eu vou Vim aqui Quebrar um cano Desse aqui Só para Só para dar uma zoadinha Só Cadê? Calma aí que eu me perdi Agora A gente estava vindo daqui, né É Ô, meu Deus Não Só não prende Faz tudo Menos prender Essa Hilux aqui, mano Porque senão O dono me mata Bom, aqui temos Uma cidadezinha, né Galera Para cá tem mais o que? Para cá é o final da cidade, né Ali é fechado Vamos continuar Aqui temos o lugar De vender ovo Caramba Bem sinalizada Essa curvia aqui, hein Gostei Uma roça aqui Vamos ali Vamos ali, galera Vamos ali Vamos ali que agora Fiquei contado É o jump Ó o jump Ó o jump, moleque Eita, pô A linha de trem aqui Mano, esse mapa aqui Ele está me lembrando muito O mapa Baldequino Que eu já fiz série aí Foi um dos primeiros mapas Que eu fiz série aí no canal Podem até procurar Que tem playlist aí, mano Me lembra muito Esse mapa, velho Ah, aqui já Já está fechado, né Beleza Bora continuar aqui, galera Bora pra fora Bora pra fora Sendo essa linha de trem aqui Porque se vier o trem aqui Vai, vai Vai ficar doido pra nós Aqui Outro jump Outro jump Ih, fracão Esse jump Mano, esse som vai sair voando Qualquer hora Eu estou vendo a hora Desse som sair voando aqui, galera Ei, maravilha Bora voltar aqui Pra, pra Pra nossa pista, né Bonitinho Opa Caramba, mano Essa bicha aqui é Tem que ter Carteira de habilitação especial Pra você pilotar ela, viu Porque maluco do céu Não é fácil não Temos outro postinho aqui, ó Estamos andando pelo lugar Os pedestres mais danada Que nós é pedestre também Temos aqui O hotel da dona Eita Caraca, mano Meu Deus do céu Vou acabar com o carro do cara Temos aqui A estação de trem, né Beleza Bora com o jato Ah, vamos ali Vamos ali Ali é o que? O BGA? Deve ser, né O lugar de Fazer a silagem Ai, bola TV Porra Pão duro Virar aqui assim, ó Não segurou Não segurou Mas tá bom Ó, ó, ó Você é louco o cara aqui O cara aqui Manja das pilotagens, mano Vou pilotar na moralzinha aqui Porque não tá dando mais nada Ah, olha, mano Os canas é tudo Tudo doido Essa cidade aqui, mano Você é louco Vou voltar pro meu Brasilzão Pelo menos no Brasilzão Os canas é embaixo da terra, né Cadê? Deixa eu subir aqui Opa Prendeu, olha aí Tá prendendo aqui, mano Que isso? Temos aqui o lugar Da nossa estreme, né Estreme líquido Caramba, tem bastante estreme Vamos pular aqui, ó Uh, quase me suicidei Ô, meu Deus Os caras já tá com sons alto na rua E faz senão, mano Aqui é o lugar de ficar De ficar, como que fala? É A silagem, né Depois que a gente vende aqui, ó Opa, quase morri E é isso aí, mano Tem bastante lugar aqui, ó Um, dois, três Quatro Cinco espacinhos pra gente colocar Silagem Mano, eu tenho Eu tenho maior vontade De encher esses negócios Esses cinco aqui Até o topo Cem por cento, mano Vamos bater Vamos botar essa meta, galera Vamos Vamos, nossa meta é essa Encher esse negócio aqui Até o topo O cinco Eu não vou finalizar a série Até eu conseguir encher Os cinco de silagem Mas é nóis Bora lá O que tem aqui? Tem umas estradinhas Meia doida pra cá, né Não, eu vou voltar pra estrada Para, para, para Para, para Sem drift Sem drift Para, para Vamos voltar pra estradinha Que a gente estava lá Mano, esse mapa aqui Tá com problema Olha, tem uma casona lá em cima O que é aquilo, será, hein Pena que a gente não consegue ir lá, né Olha, a gente já veio aqui Não, a gente já veio aqui, não O que é isso aqui? Opa Devagarzinho Na moral, na moral, na moral Vamos chegar devagarzinho aqui Mano Tem que ter moeda nesse mapa Não tem, mano Porque eu já passei em cada lugar Que nem aqui, ó Aqui era pra ter uma moedinha, né Não Pô, bosta Eu tô gordo Não passa aqui Eu tô gordo Eu tô gordo Vamos Eu tenho que fazer um regime Tô gordo, mano Nossa senhora Vai, filhos Ah, pula daqui Vai, dá um Lá eu tô gordão, galera Meu Deus Mano Pronto Me livrei Aqui é o lugar de vender, né Aqui é o lugar de vender Que tem o trem, mano Hum, vamos saber O que é isso aqui? É aqui que a gente puxa o trem? É, o trem a gente põe aqui, ó Falou, trem É nóis Até mais Beleza, beleza Bora lá O que que a gente vem? Bom, a gente já sabe agora Pelo menos Quando a gente quiser vender com o trem É onde que a gente vem, né Aqui Beleza, bom Vambora, vambora Opa Tá meio escorregadinho Esse chão aqui, viu Bora lá, bora lá, bora lá Tá Pô, essa Railux Deu demais, moleque Ó, mano Eu sou mais rápido que o trem Sério, louco Olha O poço secou Ixi, marido Isso aqui tá na cara Que é um lago que tá na cara Ô, meu Deus Só isso não, mano Desliga esse som aí Ó, o som da Railux aí Tão escutando, né, galera É Só um pouquinho Só da Railux aí Pra você escutar Só que não, né Ô, mano Caramba Os rios daqui secou, velho Caramba, mano A seca tá feio O negócio aqui, hein Pensei que era só no Brasil Que tava feio o negócio Mas é isso aí Bora, vamos aqui Acompanhando o trem Porque o trem Vai levar a gente Por um lugar bom Se não levar também Tô nem vendo Tô nem vendo Vamos passar aqui Na pontezinha Pai, bola Aqui tem um rio, ó Aqui tá feio ainda o rio Caramba, mano Esse rio Eu acho que ele emendava Com esse aqui, ó Maluco Que seca, hein, galera Rapaz E agora chegamos aqui Para Ó, o trem Trouxe gente Pra um lugar da hora mesmo Para de passar rápido Aí, senão vai acabar Aqui que a gente Vende as madeiras, né Ó E aí, trem Para aí que eu vou ter Que vender as madeiras Aí, para aí, para aí, mano Pera aí, pera aí Parou, parou Parou Ei, ps Ei, ei, ps Ow, ow, ps Ei E aí, maluco Ih Moscou Tá bom, então Tá bom, então Não queria vender nada mesmo Seja apertar o R aqui Vamos ver R Ah Ixi Apareceu outro trem Apareceu outro trem Ah, não É duas linhas de trem Disfarça, galera Disfarça aí Eu não falei nada disso Mas esse trem que passou aqui, ó Ele para aqui para Pegar a lasca de madeira, né Ô, cachorro Para de gritar aí, mano Gritar não De latir Feião Ó Que louco das ideia Ó, legal isso aqui, hein, galera O lugar de vender madeira é aqui, ó Bom saber Bom saber Beleza, bora lá Ou aqui é só para vender lasca de madeira Não sei Não sei Só sei que eu estou ficando boladão O cachorro aqui não para de latir Vou jogar um balde d'água ali embaixo Quero ver ele continuar latindo Opa Aê Controla, controla Controlo Ah, vamos continuar lá Onde é que a gente já está já? Caramba, tem uma voltinha no mapa, hein Rapaz Mano, eu estou bolete Estou boladamente bolete Porque esse negócio aqui, ó Está falando que ainda tem que entregar coisa aqui Mas eu já entreguei, mano Porra Está de bobeira Vamos continuar aqui Dando a volta por volta do mapa, né Realmente pela volta do mapa Depois a gente vê o centro do mapa Como que é Opa Parou Parou que chegamos nas ovelhas Aqui as ovelhas, né Para de decidir, não Beleza Isso aqui não abre, não Abre, não E aqui também não abre, não Abre, não Essas bodegas aí, ó Isso é louco Cadê Onde que a gente entra E por onde que a gente entra Para colocar comida Deixa eu ver Aqui Ah, não Acho que nem entra aqui Para colocar comida nessas ovelhas Aqui, mó borocão Ah, eu não gosto de trabalhar com ovelha mesmo, não O meu negócio é trabalhar com vaca É sério, mano Eu gosto mais de trabalhar com vaca Do que com ovelha Eu não gosto de trabalhar com ovelha, não É meio chatinho Vou ficar atingindo essa espada Que chato, palha Beleza, bora embora Antes, antes, antes É louco, mano Essa Hilux aqui é o bichão mesmo, doido Ah, foi a linha do trem, né Vamos ver mais o que a gente pode ver por aqui A gente pega para a direita É o fim do mapa Né, tá até fechado ali, ó Por muretas Então bora pegar para cá A gente já passou por aqui Não passou não Acho que a gente já passou por essa ponte aqui, hein, galera Eu tenho sérios Opa Passou um não que a gente não veio aqui Opa, segura, pião Pegou um pouquinho de grama aqui E aconteceu o acidente Tá tipo na Fórmula 1 lá O Rosberg Moscou, mano Pegou um pouquinho da grama lá Moscou Deu o título para o Hamilton Você é louco, mano Muito lixo Muito lixo aquele Rosberg Estou sendo com ele Ele erra, mano Na Fórmula 1 lá Doidão Você é louco Olha o trem aí, ó Caramba, tem trem em todo canto Aqui nesse mapa, hein, galera Gostei Aqui tem logo dois Qual que vai embora? Esse aqui, de beterraba Ah, esse aqui é só beterraba, será? A gente descarrega o beterraba aqui, né Hum, interessante Depois temos que tirar essa história limpa aí, hein, galera Eu acho que é só beterraba mesmo que vende Da hora Da hora, da hora Vamos fazer nossa voltinha aqui, ó A gente vai pela linha do trem aqui mesmo Que a gente tá de pick up A gente não tá de pick up A gente tá de pick up É, mano Curtamos o caminhozão aqui, ó Já chegamos aqui No lugar de vender exatamente Não sei o que vende aqui Só sei que tem um trenzinho ali, ó O único que pode ser que eu sei é isso Calma, calma Faz a curva na moral, na moral, na moral Mano, tem três negócios de vender aqui Um do lado do outro, né Ai, ai, segura, pião Quase deu ruim aqui, hein Rapaz Aqui não temos nada de bom Mano, esse mapa aqui não tem ferradura Ferradura não Moedinha de ouro Porque se estivesse, já tinha achado uma já Não é possível Beleza, beleza Vamos continuar aqui na nossa rodovia Oi, oi Esse vídeo aqui tá meio longo, galera Eu quero ver vocês assistindo até o final, hein Já quero ir pedindo que vocês deixem seu like aí Se vocês gostaram do vídeo, beleza Se inscrevam caso ainda não for inscrito Não esquece de me acompanhar nas redes sociais aí embaixo E é isso aí, mano Fiz um driftzão monstro aqui Aqui é o que? Lugar de vender grama, né Olha, já tem umas grama aqui já Ah, não Aqui dá pra vender Da hora, hein Ó, da hora Vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora É A gente vai ter que conhecer o meio do mapa aqui agora Mas como esse vídeo ficou meio grande Opa Eu espero fazer isso num próximo episódio, beleza, galera Na parte 2 desse vídeo que vai tá saindo amanhã aí no canal, beleza Então eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal Eu já pedi tudo isso, tô falando de novo Porque eu não sei o que lá Mas é isso aí, galera Vai ter a parte 2 desse vídeo aqui Vai tá saindo amanhã no canal, beleza Então é isso aí Valeu e fui Vamos lá But baby I've been I've been praying hard Said no more counting dollars We'll be counting stars Yeah, we'll be counting stars